A falta de atendimento na unidade de saúde da família, localizada na rua Jerônimo Eustáquio, no bairro de Paratiba, em Paulista, na região metropolitana do Recife, foi alvo de denúncia de um morador do município. Segundo ele, há quatro meses não consegue marcar um exame de sangue e a unidade está sem atendimento médico, sem medicamentos e sem cota para a realização de exames. Revoltado com a situação, o morador Josivan Pereira nos mandou um vídeo relatando o problema. Esse posto de saúde aqui em Paratiba está sem método. Aqui a gente não tem método, não tem cota para fazer exame. É uma agonia, é uma situação difícil que a gente está passando aqui. Sem remédio, sem cota para a gente fazer exame, a gente está aqui mais de meses, mais de anos para realizar um exame. A situação aqui é essa aqui. E nós entramos em contato com a Prefeitura da cidade do Paulista e fomos informados de que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde do município, estará encaminhando uma equipe para apurar as denúncias feitas pelo munícipe. E se você também tem algum problema aí no seu bairro e não sabe mais a quem recorrer, faça como o Josivan Pereira, mande um vídeo aqui para a gente relatando a bronca. Mas preste atenção, nos envia esse vídeo na posição horizontal do seu celular. Envie aqui para o nosso WhatsApp da Folha na Comunidade, o 991469735. Ou se preferir, para o nosso e-mail, folhanacomunidade, arroba radiofolhape.com.br. Reportagem Geraldo Moreira